O Ciaf é um sistema, como o próprio nome está dizendo, de administração financeira do governo federal. Foi criado no governo Sarney, acho que foi no governo Sarney que foi criado. Com a Secretaria do Tesouro? Juntamente com a Secretaria do Tesouro, exatamente. Parece que o Calabro foi um dos grandes participantes disso aí. Nesse momento que foi criado o Ciaf, ele era um sistema fundamentalmente para controlar o caixa. Sistema de administração financeira, porque naquele momento ele precisava centralizar o caixa. A gente hoje olha e fala, poxa vida, coisa complicada, mas não se lembra que esse negócio era muito mais complicado no passado. No passado, cada ministério, no caso federal, ou cada secretaria, no caso estadual, recebia o seu dinheiro do tesouro, tinha uma conta, administrava a conta, administrava o dinheiro. E aí, no lugar que tinha dinheiro, no lugar que faltava dinheiro, não tinha uma administração centralizada. Então, a criação do Secretaria do Tesouro e o Ciaf veio no sentido de centralizar os recursos financeiros, monetários, numa única conta. Então, o Ciaf foi criado com essa perspectiva, com a perspectiva de controle financeiro. E, ao longo do tempo, ele foi ampliando a sua área de atuação para incluir, então, a contabilidade, incluir o acompanhamento do orçamento e assim por diante. E, hoje, é um software poderosíssimo e com uma capacidade enorme de receber informações, tratar informações e distribuir informações. E, mais recentemente, o Ciaf, claro, criado em 86, numa base tecnológica da época, ele precisou ser modernizado. E se tentou essa modernização lá em 2000, com a história do bug e tal, acabou não dando certo, não rolou. Mas, agora, o Ciaf vem, nos últimos cinco anos, seis anos, cinco, seis anos, com uma estratégia muito interessante, criada pelo próprio pessoal do Tesouro, de fazer a mudança por blocos dentro do Ciaf. Porque o Ciaf terá um negócio enorme, monstruoso. Então, uma estratégia de fazer blocos, né? Então, o primeiro bloco foi a questão dos lançamentos orçamentários e tal, depois o conto a pagar, conto a receber e tal. E, praticamente, ele já concluiu a migração, saindo do bloco, do modelo anterior tecnológico, um modelo mais novo, mais recente, que acabou de ser implantado agora no final do ano passado. O sistema de custo, ele está preparado para responder perguntas de longo prazo. Quanto custou, e é isso que a lei exige, quanto custou o programa tal, quanto custou a ação X, quanto custou o projeto Y? É para isso que ele está preocupado. Com as metas e objetivos. E aí você avalia o custo que teve, os objetivos que teve. E ele, a ideia é que ele possa retroalimentar a orçamentação. Se você tem, claro, o custo de uma determinada ação, num determinado período, você vai reproduzir essa ação no seguinte, você vai pegar a informação de custo para fazer a sua definição. Ou, por outro lado, se o gestor olha para uma determinada ação e percebe que aquela ação tem um custo muito elevado e ele tem que ter a clareza de que aquele custo é elevado olhando, fazendo benchmark em outras coisas similares, em outras ações similares. E aí ele pode pensar em como que ele vai reduzir aquele custo. Então, o sistema, o que ele faz? O sistema em si, retomando a sua pergunta original, ele vai ao sistema de contabilidade, pega a despesa liquidada, faz os ajustes, tirando despesas anteriores, tirando aquilo que foi para estoque, colocando aquilo que foi consumido e tal. Então, você tem o custo do período. Com aquele custo do período, você associa, e isso é fundamental, associa a quantidades físicas. Porque a grande inovação é que o custo tem que estar associado à quantidade física. A despesa liquidada, a orçada liquidada, não está associada à quantidade física. Criamos, inclusive, a partir de formulações da própria área de custo do Tesouro, formulações, ferramentas novas para ser colocado dentro do SEAF, para que o gestor, ao definir os seus objetos de custo, seus centros de custos, ele pudesse, na hora de fazer a liquidação da despesa, ele lança aquela despesa que ele está liquidando em qual centro de custo ele já definiu, porque aí o sistema orçamentário do SEAF captura aquela informação, registra a liquida, paga, etc. E depois o sistema vai lá e captura e distribui para ele exatamente como ele tinha colocado a informação. Você sabe tudo muito bem. Toda informação de informação é assim. A informação que você põe é a mesma qualidade da que você tira. E só para fechar, então, quando nós começamos esse trabalho junto pela Fundação de Apoio Setoriais, nós tínhamos uma baixa adesão a setoriais. E terminamos no ano passado com uma adesão bastante alta e com um moral bastante forte, no sentido de desenvolver os subsistemas de custo do setor público para cada um dos ministérios baseado na informação geral do sistema de custo do governo federal.